Foi determinado à Polícia Rodoviária Federal que não fizesse operações que prejudicassem o transporte público dos eleitores, exatamente para evitar qualquer atraso ou, principalmente, evitar que esses eleitores pudessem chegar até o local de votação. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, dizendo que, no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. Onde houve aqui, e isso vai ser mais detalhadamente apurado, onde houve aqui um eventual conflito. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos, explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas, em nenhum caso, impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Esses ônibus, em nenhum momento, retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final, e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. A partir da reunião, que já se encerrou mais de uma hora, foi determinado que todas as operações cessassem, inclusive com base no Código de Trânsito Brasileiro, para que os eleitores agora não tenham atraso, porque nós já estávamos faltando aí três horas, duas horas e cinquenta para o término das eleições, para que não ocorresse nenhum prejuízo. E, logicamente, não haverá nenhum, nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão.